Então, queria dizer que acho que as falas todas têm que ser respeitadas, e ia dizer para o vereador Marcon, tomar chá de camomila, mas às vezes eu também me exalto, a gente tem um posicionamento mais forte, e o vereador faz a opção, cada um fala da forma e se manifesta da forma como quiser. Eu só me preocupo que a indignação do vereador Marcon não é tamanha e não se traduz, por exemplo, a proposição da criação de uma frente antifome, de uma frente antidesemprego, antigasolina, antisposicionamentos do governo federal, e não se preocupe com a atuação de um partido que não está no governo, nem do município, nem do Estado e nem do governo federal. Eu não vejo, eu não sei o que acontece, mas acho que há uma contradição, um distanciamento nessas posições. Eu categorizei aqui o governo federal com políticas liberais, o vereador me corrigiu, não quero entrar no mérito. Agora, o fato é de que a gente vive numa situação econômica horrenda, desastrosa, e eu não escuto medidas, propostas, iniciativas, daquilo que pode ser feito no âmbito da cidade, para que a vida das pessoas melhore ou fique menos pior. Então, essa é uma questão objetiva. Se segue na celeuma de atacar uma sigla partidária, se fala em corrupção, mas eu não escuto falar da Rachadinha, do Queiroz, e de tantos outros casos, eu não escuto, eu não sei, é uma seletividade, eu não sei o que acontece aqui. O vereador fala paladino para falar que o PT é ladrão, o que vocês roubaram. Eu não roubei, vereador. O senhor falou vocês, falou no plural. Eu não roubei. Eu não roubei, sou do PT. Já que o senhor disse, eu apoio que todas as pessoas tenham vida. O PT foi governo aqui. Os petistas que eu conheço, todos os petistas que eu conheço, são de extrema idoneidade. Construímos o PT e a democracia, especialmente aqui na nossa cidade. Então, eu só gostaria de destacar essas questões. O nosso mandato fez quase 150 indicações, 12 projetos de lei. Temos caminhado, aliás, vereador Ues, aliás, vamos falar, seguimos falando das coisas da cidade, um tema que nós vamos discutir aqui na Comissão da Agricultura, os colonos que estão vendendo a uva e que têm dificuldade para receber dos cantineiros. Falamos, proposta para a cidade na Comissão da Agricultura, junto com os meus colegas, comissão da qual eu presido, estamos propondo uma indicação para o Executivo para ampliar os valores do Fundo de Desenvolvimento Rural, para que os colonos possam ter acesso a esse fundo. Já conversamos com o prefeito Adiló, com o Executivo Municipal, nós que somos oposição, propondo uma série de medidas para melhorar a nossa cidade, seja da saúde, da educação e de tantas outras áreas. Eu aqui ontem estava em escola, ontem à noite, conversando com os colegas professores, pensando em alternativas. Então, eu acho que é isso, nós precisamos pensar no bem comum da cidade. As críticas, elas são bem-vindas na democracia. O problema é quando essas críticas servem, única e exclusivamente, para tentar aniquilar, para tentar acabar com a existência de uma pessoa, de um grupo ou de um partido. Isso na história, na sociologia, a gente tem uma categoria específica para nomear atitudes como essa, que já fizeram parte do nosso país, mas não é o caso, nem aqui na Câmara de Vereadores. Certamente não é o caso, isso não vigorará e não triunfará. Aqui nesse Legislativo, o que vai triunfar, pelos colegas vereadores, pelo que eu conheço, é o trabalho coletivo, o compromisso com a cidade, buscando alternativas, dialogando com as pessoas, e não o ataque seletivo, parcial a um grupo, a uma pessoa. Isso não, eu tenho certeza disso. Por fim, convidar a todas e a todos, amanhã nós temos a comenda Zumbi dos Palmares, com a homenagem do pai Saúl de Medeiros e da dona Elza Brás, um momento importante do nosso Legislativo, no sentido de valorizar a identidade, a presença das negras e dos negros caxienses. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Juliano Valim.